Olá, meu nome é Geraldo, sou um dos colaboradores aqui da empresa Zanirat Audiovisuais, localizada na avenida Farrapos 302, Porto Alegre. Hoje eu vou falar sobre a importância do tripé na fotografia e na filmagem. O tripé é um acessório muito utilizado em estúdios de fotografia e também em fotografia externa, onde pode ser feito aquele tipo de fotografia em longa exposição. Já na filmagem, ele é um acessório muito importante para estabilizar sua imagem, sendo ela em movimento ou parada. A gente tem disponível diversos modelos de tripé, seja ele mais simples ou mais sofisticado. Vou falar um pouquinho sobre esse tripé. É um tripé da marca WF, ele é um modelinho 3750, tem capacidade para utilizar câmeras até 3 kg. Ele é considerado um tripé amador, ideal para fazer fotos e filmagens paradas. Esse tripé, ele é muito acessível. É considerado um tripé amador, devido ao quê? A cabeça dele não é hidráulica, ele não possui aquele fluido que deixa a estabilidade bem alta e suavidade no seu deslocamento de enquadramento. O pessoal utiliza muito, ele é indicado muito para fotógrafos amadores, devido ao preço dele, muito acessível. Esse produto a gente tem disponível aqui na nossa loja e também no Mercado Livre. Não deixa de curtir a nossa página aí. Obrigado a todos. Música Música Música